Olá Ivan, Ivan de Vitória da Conquista, tô aqui com o nosso presidente, ele tem um recadinho aí pra te dar. Olá apresado Ivan, conversando com a Dayana aqui, sabemos que você tem um potencial muito grande para o futuro, obviamente, e com toda certeza estaremos juntos nessa empreitada. Boa sorte a você, até daqui a pouco se Deus quiser. Valeu Ivan! Uma 2020 Ivan, tamo junto!